Olá, seja bem-vindo ao canal Apenas Ser Afim. Pra quem não me conhece, eu me chamo Fábio. E hoje é dia de vídeo misterioso. Vocês já devem saber o que tem aqui dentro desse pacote, mas eu não sei, porque ele chegou na minha casa e eu não tava esperando, e eu não consegui identificar de onde é que veio. Eu sei que veio da China, Hong Kong, porque aqui tá dizendo, mas não é um pacote da Shopee. Eu tô achando que é alguma coisa da parceria que eu tenho com a Bazeus. Na verdade, Bazeus, eu chamo de Bazeus, a gente fala Bazeus. Eu tenho uma parceria com uma chinesa que me enviou uns produtos da Plexstone e depois ela migrou pra Bazeus e me mandou produtos da Bazeus, mas eu tava ciente dos produtos, né, quando ela me disse que ia enviar. Eu recebi dois produtos. Eu achei a etiqueta parecida com a do AliExpress. Não sei se ela mandou pelo AliExpress, ela tem meu endereço, então quando ela quiser ela pode ficar à vontade. E enquanto eu vou abrindo o pacote, aproveita esse momento pra deixar o teu like nesse vídeo, inscreva-se no canal se tu ainda não estiver inscrito, e ativa o sininho pra que o YouTube te lembre sempre que eu postar vídeo novo. Aqui no canal tem vídeo novo toda semana, nos dias de terça, quinta e também no domingo. Tem vídeos de tudo quanto é assunto, vídeos de comprinhas da Shopee, que é o que mais tem, eu compro de tudo por lá, eletrônicos, bugigangas, lentes de contato. E compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo pra me ajudar a alcançar os 100 mil inscritos. É meu sonho e eu conto com a sua ajuda de verdade. Meu Deus do céu, eu não tô acreditando nisso não. Eu tava esses dias vendo na Shopee o lançamento desse fone, gente. Olha que maravilha, eu não tô acreditando, é sério, real. Eu vi que na loja da Baseus, lá no app da Shopee, eles estavam anunciando, vendendo agora esse fone que eu não conhecia, é lançamento. Tomara que seja a cor que eu tava querendo, porque eu quero justamente o branco. Quando eu joguei a embalagem, caiu esse bilhetinho da Baseus. Dessa vez não me mandaram a pelúcia, o ursinho, mas tá aqui. Tô ainda sem acreditar que eu tô recebendo esse fone da Baseus, é sério. Essa aqui é a caixa, tem aqui o nome, H1 Brony. Tem aqui informações. Eu ainda não sei muito sobre esse fone, porque como eu falei, é lançamento. Aqui tem várias informações sobre o produto em diversas línguas, inclusive o português é o modelo Baseus Brony H1, versão sem fio. É Bluetooth 5.2, tempo de reprodução de música 70 horas, no volume de 70%. Meu Deus do céu, vamos abrir logo. Vamos tirar esse plástico. Não tô conseguindo abrir porque a caixa está amassada. Então, aquela sensação de unboxing, de deslize, não vai ter. Meu Deus do céu. Eu achava que era branco, mas na verdade não é um branco, sabe? É um tom de rosa, um tom rosê, pastel. Meu Deus, que coisa linda, gente. Aqui tem a porta pro carregamento. Vocês podem ver que tem a mesma tonalidade da paleta de cores do fone. Aqui devem ser microfones. E, gente, essa espuminha daqui é fofinha, viu? Porque ao toque eu já tô sentindo a maciez. Aqui em cima tem o nome da Baseus. O logo da marca Bezios. O estofado dele não sai, como vocês podem ver. Infelizmente, não é como o da Apple, o AirPod Max, que você pode tirar esse estofado. Enfim, aqui do lado tem os botões de mais e de menos pro volume. Isso aqui deve ser pra pausar a música. Tem isso aqui na frente, que parece que é um sensor, algo do tipo. Eu não vi ainda muita coisa sobre esse fone. Ele não tem regulagem aqui em cima. Mas aparenta ter uma certa flexibilidade. E aqui do lado é parecido com o da Apple. Parece que é aço inoxidável. E ele tem, ó, uma certa inclinação. Nesse botão aqui do meio, liga. Ele começou a piscar, tão vendo? E aqui tem mais uma coisinha. Eu acho que deve ser o manual. E adesivo da Bezios. Esses são os adesivos padrão. Tem uma coleção de tanto adesivo, porque eu já comprei muito produto da Baseus. Aqui está o manual. Depois eu vou dar uma lida pra saber mais informações. Certificado. E por último, tem o cabo pro carregamento, que é do tipo C. E esse outro lado é USB. É um cabo pequeno. Agora eu vou fazer o seguinte. Já vi que ele está com bateria. Ele está aqui piscando pra parear. Eu estou gravando esse vídeo com o meu iPhone. Então eu vou pausar. Vou mexer um pouquinho nele. Vou descobrir as funções. E já já eu volto pra dar um breve feedback da minha experiência com esse fone. Passada a euforia, eu vim contar pra vocês um pouco de como tem sido a minha experiência com esse fone. Eu já estou usando ele por uma semana. E a primeira coisa que eu posso dizer pra vocês é que a bateria dele realmente é muito potente. Vou mostrar agora no meu iPad o percentual de bateria desse fone. Está aqui 90%. Ele já está conectado no meu iPad e também em qualquer aparelho. Vocês vão localizá-lo por Brony H1. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas está aqui conectado. É um fone muito confortável. Na cabeça você dificilmente vai sentir algum tipo de incômodo justamente por conta de todo esse estofado. E também das conchas acústicas que são bem acolchoadas. Embora esse tom de bege que eu falei no início que era rosa, mas na verdade está mais pra bege. Ele fica muito chamativo justamente por ser uma cor mais clara. Mas é um fone muito bonito. E eu vou até fazer um rápido comparativo com um outro fone da Baseus, que eu não me lembro agora o nome dele. Mas que eu comprei com a loja oficial da Baseus na Shopee. Pra vocês verem a diferença no tom. É bem diferente mesmo. Isso aqui é mais pra um bege. Ligeiramente coisa pouca. Próximo do rosê. Essa parte daqui. E a parte da frente também não é branca. Ainda assim é um bege mais clarinho. Não é totalmente branco. Eu acho que dá pra vocês perceberem a diferença de um pro outro. Uma outra coisa também é que esse estofado não sai. Eu gostaria muito que fosse possível retirá-lo. Assim como são os AirPods Max da época. Agora eu vou mostrar o aplicativo da Baseus. Que é muito simples. O processo de pareamento é bem tranquilo. Aqui você consegue ver a porcentagem da bateria. Você também pode migrar entre os modos. Tem o modo ambiente. Tem o modo transparente. E tem o modo com cancelamento de ruído. Vou falar pra vocês agora os probleminhas que eu senti no cancelamento de ruído. Eu nunca tive também nenhum fone com cancelamento de ruído. Mas esse aqui aparentemente tem um problema. Porque eu estava no ônibus. E conforme o ônibus mexia, balançava. Por conta da pista, né? Do próprio percurso. Ele fica como se estivesse chiando. À medida que você está se movendo, vibrando. Ele começa a chiar. E fica com aquela qualidade ruim. Parece que a música está sendo picotada. Como se estivesse com uma falha na conexão do Bluetooth, sabe? Mas não é uma falha. Porque quando o ônibus está em uma pista mais plana, mais perfeita, o som flui muito bem. Inclusive, eu vi algumas pessoas reclamando do cancelamento de ruído dele. O cancelamento de ruído funciona, só que tem esse probleminha. E eu até também percebi isso caminhando. Às vezes, quando você está caminhando, ele começa a dar esses bugs no cancelamento de ruído. Mas o cancelamento de ruído funciona apenas com esses adendos. Se eu soubesse desses probleminhas que ele tem, eu não compraria. No caso aqui, eu não comprei. Eu ganhei. A bateria dele é incontestável. É excelente. Maravilhosa. Eu só acho que a Baseus precisa prestar atenção nesse cancelamento de ruído. Tirando esse fato, fone maravilhoso, incrível. E aqui eu sou verdadeiro. Estou para dar para vocês o meu feedback sincerão. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Daqui a um mês, eu volto para fazer uma avaliação mais completa em relação à minha experiência de uso. Se você gostou, deixa o seu like. Inscreva-se no canal se você ainda não estiver inscrito. E ativa o sininho para que o YouTube te lembre sempre que eu postar vídeo novo. Aqui no canal tem vídeo novo toda semana. Um forte abraço, um beijão e até a próxima. Tchau! Tchau!